Adler, eu acho que a gente vai conseguir entrar na KGB, então se é uma pessoa ideal para essa missão, você conhece mesmo o... Essa não é a primeira agência governamental que eu já invati, as melhores são quase impenetráveis, mas sempre tem uma fraqueza, nesse caso o ponto fraco é que a KGB confia demais em um deles, se tem uma operação que bate bem com as suas habilidades é essa, eu cuido da conversa, você pega os nomes, por que pergunta? Eu não diria se não fosse Tem que perguntar como se fosse uma justificatriz? Ah, na moral... Não conheço, não é um dos meus Mentiroso, mentiroso Tá bom Foda-se Tem mais alguém que tá pra falar aqui Agora o quadro de evidências Aqui são as secundárias Aqui são as secundárias Prédio Prédio Poder das câmeras de segurança Clima Não dá pra virar o bagulho Alguém pique Resident Evil Tá bom Tem algumas informações atrás? Ah, Bispo Tô jogando aqui, mano Pfff Pfff Tem um jeito de entrar ou sair Esse elevador de alta segurança A gente vai precisar de credenciais É aí que o Belikov entra na jogada O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década Ele vai colocar a gente lá Com certeza É isso aí, tipo Eu vou jogar um pouco do modo história aqui Que eu tô soltando os vídeos no Facebook, tá ligado? Pfff Jogando uns horinhos aqui pra ver qual é que é Aí mais tarde nós já encostamos E aí, trampou hoje? Tenho certeza que ele não discordaria Sims, coloca o Belikov na linha Tô no sal aqui, só que no trampo Cê é louco? Aí é foda Ai, caramba Pfff Alô? Merton Belikov Desculpa Eu achei que essa era a embaixada de Singapura A linha tá segurando Adler, meu amigo A linha tá segurando Espera aí Somos amigos perigosos Você conseguiu acesso ao bug? Sempre tem um problema Resolve L Porra, Dan Primeiro dia no trampo Depois das férias Já tá na saleira Vai ser difícil conseguir uma chave Bunker Poderia comprometer minha posição Vou conseguir uma chave para o bunker Para você Logo, logo Nossa Nunca deixei a sua equipe Não, mano É isso aí mesmo Pfff Ah, tá ligado? Ah, é, mano Tô ligado como funciona isso aí, mano Boa Agora eu sei porque o Hudson gosta tanto de você A gente vai encontrar com você na entrada do porão quando você tiver a chave do bunker Maluco de trampo é complicado Obrigado, mano. Tá ligação. Camarada Belikov, o senhor foi convocado para a sala de conferência no andar de cima. O secretário Gorbachev chegou do comitê central. Foda-se. Foi mal, desculpa. A balança de sal e de dinheiro não tá batendo igual. Aí quando começa assim, mano. Quando começa assim é que o bagulho tá... Esperência executiva? Rolove? 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 Mano, calma aí. Deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto